Eu gostaria de chamar minha amiga Dessa Ferreira. Que convenhamos, tá maravilhosa, né? Gostaria de chamar, no derretimento, Luquinhas Fê, Lucas Fê. Ronaldo Pereira. Aplausos. Aplausos. Na beira da estrada Esperando uma carona Ela sumiu sem deixar nada Desse corpo não tem dona Desça, Ferreira. Na beira da mágoa Esperando vir a dona Ela sumiu sem deixar nada Desse corpo ela é a dona Acenda uma vela pra ela, amém Pague uma bebida, parcela, vem Menina que enjoou da vida, sem Mulher, pra pedir ajuda, alguém Acenda uma vela pra ela, amém Pague uma bebida, parcela, vem Menina que enjoou da vida, sem Mulher, pra pedir ajuda, alguém Pra pedir ajuda Maria das dores Maria das dores Quero lhe abraçar E dizer Que esse mundo não foi feito pra amar Eu preciso lhe dizer Esse mundo foi feito pra sofrer Esse mundo não é pra você Corpo pequeno Teto de sereno A pele é preta É parda A vida é maltratada Por você que finge que não vê E a rua é a vitrine O produto É infantil É o canto O Brasil Bem-vindos ao Brasil O Brasil Vê gente Que vive independente Sem rumo Sem prumo Some de repente No dia de euforia e carnaval Criança no Brasil vira produto comercial Tchau 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 Leonardo Pereira Mania das dores, quero lhe abraçar Dizer que esse mundo não foi feito pra amar Eu preciso lhe dizer, esse mundo foi feito pra amar Mania das dores, quero lhe abraçar Dizer que esse mundo não foi feito pra amar Mania das dores, quero lhe abraçar Desça a ferreira! Obrigada.